Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, pela Faculdade de Economia e pela Associação Apartidária, não anti-partidária, coisa que convém desde já sublinhar, e depois poderá ser objeto também da nossa conversa, é com muito gosto que venha aqui ao Porto, e olhando para a plateia, embora não consiga olhar para a sala ao lado, porque isto é como um espelho unidirecional, e tendo em conta que vamos falar do Estado, olhando para a plateia e com este tema do Estado, eu acho que é caso para dizer que o Porto é uma nação, é o mínimo. Eu também não tenho por hábito esconder as minhas preferências clubísticas, portanto, eu agora ia só o papel de emprestado, só para ver que é uma coisa. Bom, eu disponho de um tempo inicial para falar, no qual tentarei ser muito breve e sucinta, sobretudo lançar algumas questões que me parecem pertinentes para debate, porque acho que, pelo menos na minha experiência, estes momentos são sobretudo interessantes, quando há a participação máxima da plateia, e com a riqueza e a diversidade que aqui está hoje, mais uma razão acrescida para isso. Bom, eu, além de partilhar as dúvidas sobre o nome politicamente, porque é demasiado ambíguo e acho que estamos numa situação demasiado precária para poder fazer essa brincadeira, digamos, mas eu também gostava de, e se calhar também foi por isso que me convidaram, foi por eu ser refilona, eu vou honrar o meu papel, porque uma das coisas, eu bem sei que estes três temas, não sei se a plateia está na pose, destes três temas que estão aqui indicados no debate, ou três temas como o sub-debate, estes três temas remetem muito para uma ideia geracional. Primeiro, eu compreendo também porquê, primeiro porque diz como é que as novas gerações olham para os padrões clássicos do Estado formal, depois porque fala dos movimentos espontâneos e sua fermentação social, que eu penso que, pelo menos do ponto de vista da sua imagem, não se calhar da realidade, mas da imagem que têm estado muito associados à questão da juventude. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que eu acho que é necessário desconstruir, como se diz no discurso pós-modernista, esta ideia de uma juventude que pode ser, marcar uma diferença. E, contra mim, falo porque também imagino que vocês escolheram o professor Marcelo Rebelo de Sousa e eu, não só porque temos visões da política muito diferentes, do mundo, etc. Pelo menos até agora, não é? Mas também porque pertencemos a gerações diferentes. Portanto, contra mim, falo nesse sentido, não que me arroga ser representante de geração alguma, com certeza, mas no sentido de que esta ideia de que as gerações, que a juventude pode, em si mesmo, encerrar alguma coisa de mitológica, é uma coisa que eu sempre me distanciei, mesmo quando era, de facto, nova. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não partilho da ideia nem de como o tempo é que era, ou seja, nem de uma coisa saudosista e nostálgica, que a geração do Maio de 68 é que foi, ou outra qualquer, mas também não partilho da ideia de uma mitologia à volta da juventude positiva, como se uma nova geração pudesse em si mesma ser o encerrar de uma nova esperança, de uma revolução, ou de alguma coisa nova em si mesma. Depois também fiquei com uma outra perplexidade, a olhar para os temas, para estes temas que aqui estão, é que eu penso que eu e o professor Marcelo Rebelo de Sousa fomos interpelados sobre a política orientada para os resultados versus a política orientada para as ideologias. Não é que a questão não seja pertinente, mas é necessário também esclarecer logo a montante que a política é sempre ambas as coisas, é sempre ideologia e sempre resultados. Aliás, isso faz, essa ideia de que a política é ideologia e ao mesmo tempo uma praxis, uma ação e, consequentemente, um resultado, faz parte dessa ideia da política como uma das artes mais nobres que existe, porque, de facto, ela tem que ser teorizante, problematizadora, reflexiva, mas, simultaneamente, tem que também ser da ordem da ação, da ordem da transformação e, com certeza, de apresentar resultados. Porventura, eu atrevo-me a antecipar, não sei se estarei a ser justa ou não, que a questão é colocada aqui no sentido de que parece que as ideologias foram remetidas para um canto e que chegámos ao mundo, ou uma espécie da corrente fria da real política, onde apenas os resultados interessam e as ideologias foram absolutamente esquecidas. Talvez tenha sido essa a razão por que foi colocado aqui este tema. De qualquer maneira, eu quero dizer que, mesmo assim, eu não partilho dessa ideia. Concretizando ainda a situação atual, a qual é difícil falar destes temas sem a referir, naturalmente, eu penso que este governo, concretamente, tem uma ideologia, tem um programa ideológico, tem uma narrativa ideológica forte. Não sei se ela é consistente, não sei se ela tem sido coerente sequer, isso, pois, poderemos ou não discutir, conforme os vossos interesses, mas tem, de facto, uma ideologia. Os resultados, a ideologia é discutível, se o caminho é esse, essa é a melhor orientação, os resultados, obviamente, neste caso, são péssimos sobre aí, penso que não restam muitas dúvidas. Mas esta dicotomia, isto para vos dizer, que esta dicotomia em si mesma não existe. O que eu acho que, então, é o ponto onde eu mais me identifiquei do debate, e o qual não vou contestar logo à cabeça, é esta questão dos padrões do Estado. O que é que é isto do Estado? E eu penso que esta é uma pergunta muito pertinente. Nós assistimos neste 5 de outubro, assistimos todos, pelo menos por via televisiva, ou pelos jornais, a uma circunstância muito especial. E o que eu acho que é mesmo irreproduzível. Não se vai voltar a repetir na história portuguesa por muitos motivos. Em primeiro lugar, como vocês sabem, foi a última vez, pelo menos de acordo com aquilo que foi definido por este governo. Isso não tem que ser, de facto, irreversível, mas foi a última vez que o 5 de outubro, para já, foi feriado. A implantação da República deixará de ser feriado em breve, para o ano. Isto encerra uma carga simbólica, por demais evidente, a implementação da República. A República e o que é que tem sido a República para Portugal poderia ser objeto também daqui da análise. Bom, mas se nós não temos a comemoração da implantação da República, comemoramos o quê? Eu penso que esta é uma questão pertinente. Há alguma mudança de regime que prepasse esta decisão? Depois, acresce o facto de que, nesta sexta-feira que passou, há uns dias, apenas há uns dias, para além disso, os governantes decidiram, tomaram várias opções no que a formatação das próprias comemorações diz respeito. Por um lado, como vocês sabem, essas mesmas comemorações mudaram de sítio, mudaram para o pátio da Galé, mais concretamente, onde o povo não pôde participar, como é costume. Os jardins de Belém foram encerrados, e, portanto, deixou de haver aquilo que tinha sido, aliás, o próprio Presidente da República, Cavaco Silva, uma prática que tinha sido ele a implantar também, que era os cidadãos poderem, nesse dia 5 de outubro, entrar nos jardins, assistir às exposições, etc. Portanto, foram encerrados os jardins de Belém, e a cerimónia passou a ser uma espécie de cerimónia clandestina, quase como se fosse uma missa negra, onde o povo não pode participar. Bom, eu acho que a contenção de custos, que foi o motivo que foi alegado para estas circunstâncias, naturalmente não colhe, porque a cerimónia poderia ser feita exatamente com os mesmos custos, em outro local, para além de contenção por contenção de custos, com certeza haveria muito por onde cortar. E depois assistimos todos, como se isso não bastasse, a um momento entre o hilariante e o trágico, que foi a bandeira nacional hasteada de pernas para o ar, que é um símbolo da República também, o máximo símbolo da República, com certeza, e que só em circunstâncias muito particulares pode ser hasteada, pelo menos de propósito, este não foi o caso, aparentemente, foi involuntariamente, hasteada naquela situação. Eu acho que aquilo que se passou, então, no 5 de Outubro, é simbólico desta fragilidade e da precariedade do Estado, tal e qual nós o conhecemos. E sem vos querer amassar muito com questões teóricas, até porque, com certeza, aqui na plateia, entre tantas pessoas de direito, de economia, etc., estariam pessoas que iam lusar sobre esse tema, com certeza, muito melhor do que eu, mas sem vos querer amassar muito sobre esse tema, a verdade é que o Estado e a legitimidade do Estado, bom, ou vem por direito divino, que era o caso dos raios, ou vem pela situação que eu saiba não se coloca hoje em Portugal, ou vem por contrato social, sendo que o contrato social tem sido rompido sistematicamente com os portugueses, a lista é extensíssima, e aí também não vos quer amassar, mas, enfim, destes salários, a direitos adquiridos, reformas, etc., não tem havido nenhuma espécie de negociação, têm sido medidas tomadas de uma forma hora avulsa, hora de soptão, sem pedir licença, e, obviamente, sem os mesmos critérios para tomar outras medidas noutros setores da sociedade. Portanto, contrato social não há, e depois aquilo que o Max Weber apontava como os três pilares do Estado, a tradição, em primeiro lugar, já não é o que era, em segundo lugar, a questão da legitimidade ou do carisma, da liderança, eu penso que tem sido muitíssimo colocada em causa, porque essa liderança carismática vem, sobretudo, da questão do heroísmo e da meritocracia, que eu penso que neste momento é também uma situação de alta debilidade, e, em terceiro lugar, por via legal da lei máxima, pela Constituição, pelo poder que se reconhece e que os cidadãos reconhecem como legítimo, em primeiro lugar, eleito sufragado pelo povo e depois, naturalmente, seguindo essas mesmas leis da Constituição, o que também não tem acontecido. Portanto, neste momento, e depois eu penso que isto vai desembocar na outra questão das manifestações que queriam discutir, neste momento, o Estado, tal e qual que nós o conhecemos, o Estado moderno, encontra-se altamente ameaçado. Existem dois caminhos aqui possíveis. Existem vários, na verdade, mas eu acho que existem dois extremos que são ambos difíceis, por um lado, mas são ambos a considerar. Em primeiro lugar, no retorno a uma ideia de Estado-nação e, rebatendo aquilo que tem sido, de alguma forma, o supranacionalismo, o retorno a uma ideia de Estado-nação e a movimentos patrióticos extremos. E o outro, combatendo aquilo que, neste momento, é, ao fim e ao cabo, o Estado, que não é este Estado descrito por Max Weber, com certeza, é uma espécie de um Estado de exceção permanente, um outro que é um Estado onde a sociedade civil ganha uma robustez e uma capacidade extraordinárias. Não acho que estejamos ainda nesse momento, acho que têm sido dado alguns sinais importantes dessa robustez da sociedade civil, se bem que isso também representa alguns perigos. O Estado-nação, essa ideia de um retorno ao Estado-nação, representa, com certeza, alguns riscos. esse peso extraordinário da sociedade civil também. Eu acho que estes dois extremos têm se encontrado, eu tenho estado nas manifestações, eu acho que estes dois extremos têm se encontrado nas manifestações. Eu acho que qualquer pessoa que tenha visto televisão percebeu que, nestas últimas manifestações, estavam pessoas, em primeiro lugar, de todas as idades, portanto, falsa a ideia que são manifestações organizadas por jovens ou caderem jovens de todas as idades. Aliás, na última, quando, do Conselho de Estado, a linha da frente e as primeiras pessoas a chegar eram, de facto, reformados. E, portanto, os jovens têm tido um papel importante, mas não estão sozinhos. Mas, para além dessa diversidade etária, eu penso que existe uma heterogeneidade enorme do ponto de vista do posicionamento político. Existem pessoas que estão nas manifestações, e quem diz nas manifestações, diz nos fóruns, em imensas outras sedes de participação cidadã e política, são pessoas que estão antipartidárias, não como vós, com certeza, são antipolíticas, que têm um discurso, e hoje ouvi, esta manhã, a proposta da redução do número de deputados, um discurso de acabar também com este regime, de alguma forma, isso, de facto, como eu disse inicialmente, é um dos perigos, e depois estão pessoas misturadas e no mesmo sítio, respirando o mesmo ar e quase de braço sedado, pessoas que têm uma agenda ideológica mais vincada, e estão também pessoas de organizações sindicais, de juventudes partidárias, pessoas com agendas mais focalizadas nos seus direitos individuais, eu penso que um pouco de tudo. E eu dou este exemplo porquê? Dou este exemplo porque eu acho, aquilo que eu tenho encontrado nas manifestações é justamente esta coisa muito curiosa de ter havido, para já, um espaço de intersecção entre polos extremamente opostos e que, ao fim e ao cabo, são os dois caminhos quase dispares que podem seguir-se a uma crise tão profunda. Porque, de facto, esta crise, e eu penso que todos nós temos consciência disso neste momento, está muito para além da crise económica e financeira, não que eu a subestime, porque não o faço, com certeza, porque em si mesmo essa já seria gravíssima e calamitosa para o país, mas está muito para além disso. Esta crise, neste momento, é uma crise política e é uma crise institucional com raízes muito profundas, algumas delas malignas. E, portanto, a possibilidade, neste momento, de se reunirem em espaços pessoas com ideias quase, não é quase, é mesmo totalmente disparas e antagónicas, eu penso que é revelador do que se passa neste momento. E aquilo que eu acho que, e não sei quanto tempo gastei, mas vou terminando, exato, aquilo que eu acho que se passa neste momento é uma exigência, ou pelo menos, eu não sei se aqui não é um bocadinho um desejo meu que isso comportasse neste momento também isso, uma exigência de finalmente podemos refletir sobre o sistema democrático que temos, que construímos, que todos construímos, não temos todos a mesma responsabilidade nessa construção, com certeza que não, rejeito também esse discurso, mas que todos participámos de alguma forma e essa possibilidade de refletir e refundar essa mesma democracia. Ou seja, na versão mais benigna, aquilo que eu vos queria dizer é que essa mudança de regime que a meu ver se anunciou de uma forma negra na sexta-feira passada possa ser, possa ter um outro lado da moeda e que possa ser a oportunidade finalmente de pensarmos esta democracia nomeadamente que formas de participação, que mecanismos de controle das classes dirigentes, enfim, penso que isso aí também é um debate em si mesmo, mas sobre o qual gostaria de deixar algumas interrogações. E pronto, para já é tudo, depois estarei disposta a todas as perguntas. Obrigada.